Fala galera! Beleza com vocês? Quem falou vocês é o Matheus Cardoso e hoje a gente vai jogar Mortal Kombat 11. Aproveita e se inscreve no canal para chegar em 100 inscritos e vamos lá. Vamos lá Eu não joguei o X, eu só tenho o Ons. Nossa! Tá gravando? Tá. Nossa! Cuidado! Você, você devia me agradecer Raiden. Nossa batalha te mudou para melhor Cuidado Não! 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 Não faça isso! Não faça isso! Não faça isso Raiden! Não! 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 Élui! 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 Capítulo número 1, família Que é assim quente Durante 25 anos, as forças especiais foram a defesa e o ataque do plano terreno Nós repelimos Shao Kahn, derrotamos Shinnok No entanto, sempre pagamos o preço por essas vitórias Há pouco tempo, o comandante Jackson Briggs foi dispensado com honras As feridas, tanto físicas como psicológicas, impediram-no de continuar a servir Honramos o pai da Jack e também honramos o sacrifício dele Fazendo o que ele faria Defender o plano terreno a todo custo Sargento Cage Apresente-se Nossa Sua liderança e perícia em tempos de guerra lhe conferiram uma promoção A comandante Mas aqui não há favoritos Conforme a tradição, você ainda precisa passar em teste final Eu preciso bater no meu superior Da senhora, no caso Vamos lá então, sargento Veremos se é capaz de me inventar Vou jogar com a Cassie Cage Mamãe versus filha Foi Toma Ai Cuida Parou Toma Não rirei na com a Cassie Tem que terminar Parou Para Sai Filha da mãe Toma Ei Ei Eu não me aumento Toma Filha da mãe Socorro Aí Pega Droga Pega Droga Droga Toma Jaca Desbateu Pronto Ai Para Cuida, cuida Não O gato que se Ufa Aqui, mulher Toma 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 Vira Bimba Ganhei Toma isso Vem sim Pronto Para Toma 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 Parou Não Tinha jogando Parou Tinha da mãe Toma Toma Ura Ura Suga Globo Tome 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 Que veio teus dentes Ela vai atrás dos dentes Para Ai, para Um cara fora, um cara fora Um cara fora Jovem Tô copiando, né? Tomou na jaca Bicho Toma Cadê o Fáculo Para Toma Coisa chata Ai, isso dói Vai Pimba Toma 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 Eu ganhei Eu ganhei Primeiro Primeiro Comandante Pronta para o serviço Meu Deus Meu Deus Parabéns Comandante Ah Que uma pessoa General Blade, Cassandra, Cage. Que foi, Raiden? Do submundo. Precisamos quebrar o giro. Talvez haja uma explicação. Liu Kang e Kitana já foram aliados. Eles foram transformados pela maldade de Shinnok. Não são mais os campeões que conhecíamos. Temos que atacá-los antes que seja tarde. Já estava na hora da ação cara a cara. Qual é o alvo? Qual é o alvo? Para garantir a sobrevivência do plano terreno. Todos nós precisamos nos sacrificar. Já faz dois anos que eu aturo essa sua versão sombria e carrancuda que só fala de sacrifícios. Você não tem uma família a perder. Entendo a perda, Johnny e Kitana. Reedy, tá certo, Johnny. Não estamos prontos pra outra guerra. Eu vou te enfrentar no exército do submundo agora. Antes que o Liu Kang traga ele aqui. Caramba, quantos exércitos tem de demônio? Caramba, quantos exércitos tem de demônio? O que é que eles não tem de demônio? Tão de demônio? Tanto que a gente tem de demônio? Eu não tenho de demônio. Nem de demônio. Não tem de demônio. O que é que ele está alvo? O que ele está alvo? Ele está alvo? Nossa, essa treta vai ser ótima! Uma treta! Eu tô me sentindo uma treta! Treta! Ai! Que dor! Meu boca! Vai! Oh, meu Deus! Meu Deus! Ele não tem menos! Ele não tem menos! Ele não tem mais! Ele não tem mais! Vamos lá. O Shnokin! Ah, que dor do cara. Estou no cara. Estou muito louco. Olha o Night Fade ali. 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 O Night Fade ali. Olha o Night Fade ali. Aquele desfigurado é o Cabal? Ele não é o Cabal? Quando é do Quino, não se impressione com as cicatrizes. Ele é rápido. Elimine ele e edite. Vou lá pra baixo ativar o C4. Entendido? O Night Fade ali. Tem morto essa guria. Não! Não! Está cego! Não tem graça. Acabou, acabou, acabou. Não tem graça. 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 Ah não, acabou muito chato, galera. Acabou muito chato. Acabou. Toma! Para! Para de girar, mano. Estou muito chato. Chato pra caramba. Ai! Eu vou morrer várias vezes. Toma, infeliz! Ei! Tomou mesmo! Tomou na jaca! Qual foi? O que é? O que é? O que é? O que é? Não! Fiz ok! Errou! Para, mano! Espera! Toma! Suspetinho! Para de suspeto! Ai, que nojo! Errou! Errou! Toma! Isso! Quebrou os dentes! Tomou! Fui feito! Fui feito! Fui feito! Não! Para, mano! De girar! Eu sou demente! Para de um tal! Que gênio! Cara! Caramba! Ele é muito chato! Ele é muito chato! Ele é muito chato! Ai! Fida! Puta! Tomou! Toma! Caramba! Que saco! Pega! Pereira eh! Toma isso! Cara! Vir saidie de primeira! Vir Sidche de primeira! Tô craque! Tô craque Pensa 4 extra, né? Sim, e daí? Pra gente ganhar tempo Nossa, que legal, que estreita 4 gigantesca Vamos falar 14, 14, 14 Toma Ele é a distração De prontidão Pau, olha quanto capeta tem Capeta aqui E capeta aqui Nossa Como é lá? Ah, ah, ah Saiu mais tarde, como assim? Nossa Caramba, que violento Esse jogo Morreu Toma Toma Ai Ela morreu Ah não, o Liu Kang não Não é Ah, Kitana é Vamos lá, Kitana é Vamos lá, Kitana é Imperatristos mortos Não me esqueci do nosso último encontro no templo do céu Vamos lá, Kitana é Eu vou pegar esse aqui Eu vou pegar esse aqui E o Tum Mano Não, já Cata Errou Errou Ai Minha vez Minha vez Não, eu nem falei Fuck, fuck, blow Fiel na mão Minha vez Minha vez Toma Tudo mais Tudo mais que isso Tu quebrou os dentes Bah Beto, o dente Toma 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 Pega, pega Pega, pega 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 Para Chata Não Não, não, meu olho, não. Vamos matar, gente? Não! Não! Vou pegar isso aqui e enfiar no teu ouvido, chata. Morre, 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 morre. Não! Pode girar! Venha! Toma, 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 toma! E vou o quê? Deixa eu ver. Tô pensando aqui, ó, só uma verdinha. Bão do cu. Toma! Toma! É! Primeira! Finalmente! Corre! Vai, corre, corre! Foi muito legal. Vai, galera. Não! 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 É! 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 Eita! Toma! Aê! Tomou! Tô classicão! Toma! Deixa eu fazer aqui. Errou! Desportou, filha da mãe! Toma! Vamos fazer o pato dolo. Ai! Errou! Quebritou os dentes! Ai! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Toma! 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 Vem cá! Ah, ele vai, velho! Ah, que maneiro! Para! Vai, velho! Toma! Toma isso na tua boca! Toma! 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 Aê! Finalmente! Não fode! Isso! Toma! Não tem que puxar no suor! General, tá me ouvindo? General! Estou aqui, Cass! Aguenta! Vamos tirar você! Esquece! Cass! Eu não vou escapar dessa! Eu não vou escapar dessa! O quê? Eu não vou te deixar pra trás! Ele está aqui, vem embora! É uma ordem! É o seu dever! O meu dever determinar a missão! Eu não vou escapar dessa! Eu não vou escapar dessa! Eu te amo, Cass! Dê um beijo no seu pai para mim! Mãe, não, não! Não! Mãe! 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 Ela deu início à sequência de detonação! Anula isso, Jackie! Não tem como anular! O mandante! Mãe! Que foda! Nossa ordem era sair daqui! Deu início! Foda! 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 Aqui Ah, não chore Chora, não chore Que bom que voltará Que droga Ah, não 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 Sem o poder da catedral Estamos sozinhos Somos vulneráveis Nossa Nossa Quem é você? Uma deus ancestral do Raiden que veio nos provocar? Não, Ketana São muito mais Conveio Nossa 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 Kronika Sim, não é Kronika Eu sou Kronika Eu sou As areias do tempo guiam o destino dos reinos e de todas as almas neles Eu as criei para manter os mundos em equilíbrio Mas a perfeição do meu trabalho foi totalmente corrompida pelas ações do Raiden Vocês dois sentiram essa dor mais intensamente O que podemos fazer? O que podemos fazer? O passado é passado, não é? Não precisa ser Pretendo retroceder o tempo ao início E recomeçar a história Porém mesmo com tanto poder Não posso criar essa nova era sozinha Como essa nova era será diferente? Como essa nova era será diferente? De muitas formas Mas o mais importante Não existirá um item Como começamos? Como começamos? Tchau Fui 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 Fui